A dose é um remédio criado por Deus, ela trata um monte de doença. Essa água escura representa o teu intestino por dentro, a sujeira do teu intestino. O que tu comeu que não presta, o macarrão instantâneo, o refrigerante, as drogas. Tudo que tá dentro do líquido do teu intestino tá aqui, sujeira, sujeira, ok? Eu trouxe o macarrão instantâneo que vai representar o teu intestino sugando as toxinas que tu comeu. Olha a cor do intestino! Aí alguém falou que a água limpa, e limpa, bem devagarzinho, mas limpa. Não falou? Água limpa e tal. Água não limpa? Água limpa. Vamos lá sujar mais um pouco? Eu não gostei, tá muito pouco sujo. E agora o Tiago falou que babosa limpa. Posso? Pode. Eu gosto de falar, mas eu gosto de mostrar pra pessoa, porque às vezes a pessoa não sabe que... Gente... Ó, vou limpar mais um pouquinho, tá. Então quando começar a tomar babosa, tuas fés vão sair mais fedorenta. É igualzinho tu parar com o glúten. Começa a fedorar tudo. Limpa o teu intestino inteiro. E a babosa vai limpar o teu intestino. O que eu tenho de depoimento de pessoas que tiveram enxaqueca e tiveram enxaqueca. Anos que tiveram enxaqueca e tiveram enxaqueca. Anos se arrastando. Fizeram o mel com a babosa, resolveram o problema.